Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós estamos vindo hoje à tribuna para denunciar mais uma vez o absurdo que está sendo feito por esse governo. O povo está sofrendo enormemente com o aumento do custo de vida, com o aumento da inflação. Nós aprovamos aqui um projeto da minha autoria criando o Auxílio Gás para subsidiar em 50% o valor do botijão de gás para as famílias mais pobres desse país. O projeto descreve claramente quem tem direito, que seria um total de 24 milhões de famílias. No entanto, o governo cortou o orçamento e apenas 5 milhões de famílias estão recebendo. 5 milhões, 19 milhões de famílias têm direito e não estão recebendo esse benefício. Isso demonstra claramente que esse governo tem ódio do povo brasileiro. Esse governo não está nem aí para aquilo que o povo brasileiro está sofrendo. Porque, vejam só vocês, o índice de inflação continua aumentando. Os preços dos alimentos continuam aumentando. O valor dos combustíveis abaixou o dólar agora. A paridade deveria ser internacional. Eles deveriam abaixar o preço dos combustíveis. Não abaixam. Aliás, vem dizer que ainda está inferior ao que seria o preço internacional. Aonde quer chegar esse governo? Aonde ele quer chegar? A matar de fome o povo brasileiro, que hoje não consegue mais fazer uma compra no supermercado? A deixar o povo brasileiro amíngua? Ora, o governo sequer se dá ao trabalho de discutir com os prefeitos a questão das tarifas de transporte. Já está sendo discutido em São Paulo um aumento de 70 centavos no preço do ônibus e do metrô e dos trens. Quem é que vai conseguir pagar isso com esse salário mínimo de fome? Com o desemprego? Com o subemprego? Não é mais possível isso. Esse governo realmente não tem condições de continuar governando esse país. E não existe nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva de que alguma medida positiva seja tomada. O governo está completamente desorganizado, completamente paralisado. Não consegue nem nomear um presidente para a Petrobras. O que seria o presidente do Conselho de Administração diz que era mais importante cuidar do Flamengo. Admiro o Flamengo, mas alguém deixar de ocupar o espaço de governo tão importante como o Conselho de Administração da Petrobras para cuidar do Flamengo? Uma empresa que é capaz de fornecer combustíveis, óleo diesel, gasolina, gás de cozinha a preços reduzidos para o povo brasileiro, mas prefere dar lucro aos acionistas internacionais? É por isso que esse governo tem que se encerrar. E a gente espera que no dia 2 de outubro o povo, com clareza, vote pelo fim desse governo.